Isso, bloquinho do LV 1.0 Cara chega no paredão, tubinha É bagunho de naipe pro lado, naipe pro outro Pega fita, ó Paredão tocando, putaria tão abso Cheio de novinho, parcela chama meu fuku Paredão tocando, putaria tão abso Cheio de novinho, parcela chama meu fuku Eu olhei pra cara dela e falei assim Pega o naipe do vagabundo Pega o naipe do vagabundo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Chama a blogueirinha que nós vai passar essa rapa Chama a blogueirinha que nós vai passar essa rapa Olha pra cara dela e fala assim ó Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Fim de quarto, de quarto, de quarto Fim de quarto, de quarto, de quarto Tônio Rifa gosta dessa putaria Terceiro corte viaja Deixa os meninos alinharem com aquele reflexo Vixi LM do Grave gosta, véi Toca putaria pra ela, ó Toca putaria pra ela, ó Joga xereca no pente alongado Na peça do seu soldado Ela quer fuder, fuder, fuder Ela quer se aventurar Ela quer dois quatro quatro Que bota a placa parla Ela quer fuder, fuder, fuder Ela quer se aventurar, véi Ela quer dois quatro quatro Que bota a placa parla Ela vai fuder na onda do chá Vai fuder na onda do chá Vai fuder na onda do chá Vai fuder se aventurar Ela vai fuder na onda do chá Vai fuder, fuder Foti, foti, foti Ela vai fuder se aventurar Vai fuder se aventurar Ela vai fuder, fuder, fuder Num prato já que ela vai foder se aventurar, vai foder se aventurar Ó pra tubinha, véi, ó pra tubinha, véi Malaquilo, carlete, viaja, véi 24 por 48 gravando tudo, ó pra lá Ó, agora é cachorro safado, agora não presta, eu sou feio Eu te canto cabeça no baile, tô lembrando do chá que eu te dei Tá assim porque tá a bola dona, ó, terminei com ela Tô tacando nas amigas dela, tô tacando nas amigas dela Tô tacando nas amigas dela, tô tacando nas amigas dela Tô tacando nas amigas dela, tô tacando nas amigas dela Tô tacando, 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 cano, cano nela Tô tacando, tacando no baile de favela Tô tacando nas amigas dela, tô tacando nas amigas dela Tô tacando nas amigas dela, no baile de favela Tô tacando nas amigas dela, tô tacando nas amigas dela